Acessando a webconferência. Participe de capacitações e reuniões de qualquer lugar com a internet. Agora você pode participar de alguns eventos transmitidos pela CIS Pernambuco de qualquer lugar que venha acesso à internet disponível. Acesse o site do Telesaúde e clique em cima do banner do evento que estará disponível na página inicial. Clique para ativar o flash no seu navegador de internet. Abrirá uma opção que você deverá permitir também para acessar a sala. Insira suas informações pessoais, nome, município ou instituição e clique em entrar. Confira se suas informações estão corretas. Clique em confirmar e aguarde a autorização do organizador do evento. Caso você tenha um fone de ouvido com microfone, pode testar o áudio nesse momento para interagir na reunião quando for autorizado. Clique em sim se estiver ouvindo bem a sua voz. Caso tenha problemas, clique em não. O moderador da reunião poderá te orientar melhor. Você está dentro da sala de web conferência. Lembre de desativar o microfone para não atrapalhar. Isso abra se for autorizado. Se precisar interagir com os participantes, utilize o chat de texto. Para conversar é só digitar e enviar. Desejamos que você tenha um excelente evento e qualquer dúvida entre em contato.